Uma camisa de um time paulista, patrocinada pelos Armarinhos Fernando e que foi vice-campeão brasileiro. É claro que nós estamos falando do Juventus. Juventus, Juventus, eu estou aqui Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E vocês devem estar se perguntando o que uma camisa da portuguesa está fazendo aqui E antes que vocês deem dislike no vídeo, nós estamos aqui com essa brincadeira Pra mostrar um patrocinador que esteve no Juventus e também na portuguesa Aliás, nós vamos fazer ainda um vídeo, você vai ver, de patrocinadores que estiveram em outros clubes além do Juventus Mas isso fica pra outra ocasião. Hoje nós estamos falando do patrocínio da Armarinhos Fernando Mas não dessa camisa não. Essa camisa aqui veio só pra fazer uma brincadeira aqui, né? Não deem dislike no vídeo, vai. Não façam isso com a gente. Bom, o Armarinhos Fernando é uma rede de lojas aqui em São Paulo Muito conhecida por todo mundo que vem fazer compras na 25 de março, né? Os sacoleiros. E também tem uma loja na Moca, né? Ali na esquina da Rua Javari, com a Rua Taquari e a Rua dos Trilhos Também patrocinou o Juventus, né? O Armarinhos Fernando esteve presente na camisa Que nós estamos vendo aqui Que foi feita pela Gokeeper, né? A gente já mostrou essa camisa aqui em um outro vídeo anterior Mas não com o patrocínio. Com o patrocínio está fazendo aqui a sua aparição Pra primeira vez no nosso canal Essa camisa aqui também tinha, então, o patrocínio estampado É um silkscreen Que já está até rachado, aqui já está até um pouquinho gasto, né? Com o logotipo, então, da empresa Logotipo da época, né? E nas costas não trazia o patrocínio, não Essa camisa aqui é o número 14, né? Essa camisa, como nós já vimos no outro vídeo anterior A Gokeeper fazia o número dentro de um quadrado branco, assim, né? Então ficava uma coisa um pouco espalhafatosa Um pouco exagerada, assim Coisas dos anos 90, não é mesmo? Essa camisa aqui é de 96 E ela foi usada em parte do Campeonato Brasileiro da Série C De 96 e 97 também Ainda na Série C de 97 O Juventus trocou o fornecedor pra U Sport A marca alemã Que nós já vimos aqui no outro vídeo anterior O patrocínio da Eletro, né? Essa aqui era o patrocínio da Armarinhos Fernando Esse aqui tá um pouquinho mais conservado, né? Mas é o mesmo esquema de estampa Essa camisa aqui, eu considero esse modelo O mais bonito que o Juventus já teve, na minha opinião Gosto muito dessa gola Gosto muito do distintivo bordado desse jeito aqui Nas costas, ela tem também o patrocínio da... Ah, não, essa aqui não tem, não Essa aqui tem a marca da Estação do Sport Que era a loja de esportes que tinha ali na rua Juventus, né? A loja que foi por meio dela que o Juventus conseguiu O fornecimento da U Sport Então tá aqui o patrocínio Bom, na camisa branca O patrocínio é um pouquinho diferente Porque ele cobre essa cruz que a camisa tem Essa camisa tem uma cruz meio nórdica, né? Meio dinamarquesa aqui Meio escandinava E é um desenho que ficaria muito bonito Muito vistoso na camisa sem o patrocínio Mas infelizmente o patrocínio acaba cobrindo E aí a gente não consegue ver direito, né? A ideia aí do designer Ele deve ter chorado muito aí Por ter visto a sua ideia ser destruída dessa forma, né? Essa camisa aqui, ela tem também o patrocínio nas costas Que foi uma das formas utilizadas também pelo Juventus Quando o patrocínio foi feito assim Ele cobriu a marca da Estação do Sport Que tá aqui visível embaixo Até você conseguir ver um pouquinho E esse patrocínio aqui também foi usado em 98, né? Em 98 o Juventus também usou esse patrocínio Na Série B já A gente vê aí no jogo contra Fluminense Jogado lá no estádio do Maracanã Que naquela ocasião as camisas eram da Finta Não eram mais da U Sport, não Essa camisa é uma camisa que nós não temos acervo Se você tiver ou souber da existência de algum lugar Nos mande aí um recado, entre em contato com a gente E a última curiosidade que sobra aqui pra nós contarmos É que, olha só a diferença Na camisa da portuguesa as cores estão invertidas, né? Onde tá vermelho tá azul e vice-versa E a empresa então foi pé quente Ela marcou dois vice-campeonatos brasileiros, né? Na Série A com a portuguesa e na Série C com o Juventus E marcou então uma das camisas mais legais Que nós temos na coleção Na semana que vem tem mais coisas aqui no nosso canal Sempre trazendo mais novidades Se a camisa da portuguesa incomodou você de alguma forma Por favor, não se incomode mais Na semana que vem não tem mais portuguesa aqui no canal Porque o canal é só de Juventus Como você sabe Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos aí E a gente se vê no próximo vídeo Com mais coisas diferentes, curiosidades A gente sempre traz coisas pra vocês do Juventus Pra vocês conhecerem E é isso aí Até mais E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Obrigado.